Uma noite de sono mal dormida, você no dia seguinte vai ter um dia terrível. O dia fica longo, o seu humor fica zero, nada vai dar certo. Por isso, dicas para você ter um sono perfeito, você entra no site do Colchão Onyx, aí você vai encontrar dicas maravilhosas. E uma dica boa que eu estou dando aqui para você, você pode dormir, é fundamental dormir em um colchão magnífico, com uma marca boa. E um travesseiro também muito bacana, você vai ter um dia super prazeroso no dia seguinte. Mas olha, a minha convidada de hoje é uma mulher que cuida de festas, que faz eventos. Teresina é hoje uma das cidades que faz as mais bonitas festas. Por isso eu chamei a Yara aqui para conversar comigo e me dar algumas dicas para me passar para você. Aqui na cama tem tudo a ver. E aí querida? Tudo bom? Tudo bom. Um prazer estar aqui com você hoje. A alegria é toda minha, pode ter certeza disso. Está tudo bacana? Está tudo ótimo. Nós moramos em uma cidade onde as pessoas não medem esforço para fazer grandes festas. É verdade. Não é? Não medem esforço. As pessoas fazem festas magníficas. Por conta disso, hoje existem empresas que trabalham exatamente nesse mercado. Você se formou em Direito, foi trabalhar, mas a sua paixão era essa. Você largou tudo para fazer o que você faz hoje. Está arrependida? Não, de jeito nenhum. É bem melhor trabalhar com a alegria das pessoas, dos nossos clientes, realizar sonhos do que, lógico, administrar conflitos. Com certeza. Com certeza. É verdade, verdadeira. Então traz um retorno bem mais satisfatório para a gente. É muito gostoso ver que a gente realiza um sonho. A gente vê o que o cliente deseja e às vezes a gente consegue ver até além do que ele imagina. E quando ele chega lá e diz, é tudo o que eu imaginava, tudo o que eu sempre sonhei, não tem recompensa maior. Não tem recompensa, né? Aí você diz assim, era isso que eu queria ouvir. Eu costumo dizer que é tão gostoso você ganhar o seu ganha-pão fazendo aquele que gosta, né, Iara? É, sim, com certeza. É muito mais prazeroso. É muito mais. A gente se sente muito bem, né? A gente acorda e mesmo sabendo que a gente vai enfrentar um dia de trabalho árduo, que você não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Porque quem trabalha com o evento tem o antes, o durante, o depois. E olha, o depois é muito puxado, né? O depois é que é. Mas é muito satisfatório. Quando a gente conclui que a gente termina tudo e que vê que deu tudo certo, a gente dorme uma noite tranquila. Iara, deixa eu te fazer uma pergunta. As festas de Teresina são festas milionárias. São. São festas que você, a pessoa faz uma festa brincando, uns 15 anos, gasta 300, 400 mil brincando. Tem até quem gasta bem mais. Quem gasta, eu estou votando aqui, mas eu sei que tem festa de um milhão de reais, né? É verdade. Tem festa de um milhão de reais. Mas aí eu estou falando isso para o meu telespectador que está em casa, assistindo a gente, saber que também você pode fazer uma linda festa com 20 mil e com 30. Com certeza. É isso que eu queria que você disser. Fala isso para mim. A nossa proposta ali da nossa empresa é fazer um evento dentro da realidade do cliente. Do cliente. Porque, na verdade, nos tempos de crise de hoje, nem todo mundo está tendo essa condição. Apesar de todo mundo desejar poder fazer essa festa milionária. Quem não, tendo, né, assim, muito dinheiro sobrando, né? Eu estou falando sobrando, não com futilidade. Mas, assim, tendo dinheiro sobrando, quem é que não gostaria de ter um evento lindíssimo, né? Glamuroso. Todo mundo tem vontade. Todo mundo. A gente segue no dentro da minha vida. Mas, assim, a gente tenta dar esse glamour para os pequenos eventos também. Sim. Por que não, né? Dar essa oportunidade para que o cliente veja que, mesmo com recursos limitados, ele consegue fazer uma festa muito bonita também. Personalizada, de acordo com o gosto e com o perfil do cliente. E, Ari, o bacana da festa, sabe o que é? É você ser o dono da festa e chegar como convidado. É a melhor coisa, realmente. Eu acho. Você segura a taça de champanhe, de espumante e sai conversando com o povo. Nada de querer. Você imagina, né? No dia do evento, a dona da festa está no salão o dia inteiro, arrumando cabelo. Chega lá no evento descansada, curte, recebe os amigos com mais, né, muito mais tranquilidade, muito mais satisfação, chega e se depara com um evento muito bem organizado, com toda a estrutura, né? Yara, uma empresa como a de vocês, que vocês trabalham fazendo eventos, vocês têm muita gente por trás, né? Bastante. Uma empresa, é como as pessoas, é uma produção, é uma superprodução. Eu sei o que é produção, porque eu faço televisão e sei, você está vendo aí a parafernália por trás e tudo isso para a gente poder gravar. Muita gente por trás. A mesma coisa é vocês. Com certeza, a gente, durante um evento, é capaz de a gente trabalhar com até 20 empresas, só para você ter uma ideia, porque são muitos serviços agregados. Então, se você for pensar, um evento tem a parte de buffet, iluminação, estrutura, tem a parte de funcionários, os garçons, a parte de cozinha, flores, floricultura. Cada empresa dessa chega com 10 ou 8 pessoas, 10 ou 8 pessoas. Você tendo 20 empresas, dá quase 100 e tantas pessoas. E aí você imagina como é fundamental o papel da empresa que organiza. Com certeza. Porque ela é quem coordena todas essas empresas, a chegada dos produtos, né? E que vai organizar para que não falte nada. Agora eu queria que você me contasse, você que deve ter muita... Dá para tu fazer um livro, hein, menina? Dá, é sim. Dá para tu fazer um livro de tudo. Me conta uma história de uma pessoa que chegou na festa, pensava que a festa ia ser de um jeito e estava de outro, estava super em ou o que ela esperava. O que ela disse quando ela chegou? A pessoa faz o quê? Nossa, não. Eu, quando eu recebo o meu cliente e ele me diz isso, que a festa está acima da expectativa dele, para mim, é aquele negócio, era exatamente isso que eu queria mostrar para você. Olha, eu quero te presentear. A gente está terminando aqui. Isso aqui é um travesseirozinho que você vai levar a marca do colchão ônibus, né? Que é a tecnologia do prazer. Esse colchão que me faz, me dá alegria de eu receber pessoas como você aqui. Aqui é a logomarca do programa e da cama com o Mariano, a logomarca da minha querida TV Antenadez e da Rede Record de Televisão. Nós somos aliados, né? Parceiros, né? Eu quero agradecer a você por ter vindo ficar comigo aqui nessa cama deliciosa, conversar, dar dicas para as pessoas entenderem. Nesse momento de crise é importante que dê tudo certinho. É verdade. Eu que agradeço o convite, uma excelente oportunidade de estar aqui com vocês juntinho, ainda mais na cama. Eu adorei estar contigo também, viu? Bora fazer assim? Na cama com o Mariano.